Olá amigos, excelente quinta-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde pra você. Mais um policial reage a assalto e mata bandido em Cariacica. O militar seguia para a academia quando dois assaltantes de moto fizeram a abordagem. Ele atirou contra o piloto que morreu na hora. Regime forçado na cadeia. E por incrível que pareça, Giovanna tá feliz. Ela diz que começou a usar crack pra emagrecer. E pra sustentar o vício, passou a roubar. Ela pesa quase 150 quilos. Eu já não suporto mais ser uma pessoa desse jeito, obesa, entendeu? E ninguém me ajuda, ninguém vai nada. Tenho vergonha de mim mesmo. O descaso do poder público em Vila Velha. Em Cobilândia, moradores sentem isso na pele. Eles protestam contra a sujeira de balões e canais do município. Com tanta sujeira, a bicharada aproveita pra fazer a festa. Mosquito, caramujo, cobra. Do lado de lá no Rio Marinho ali tem jacaré. Prejuízo. Bandidos levam mais de 300 mil reais de um supermercado. A polícia está à caça dos assaltantes. O vídeo chegou pelo nosso WhatsApp. Prepare pra encarar o alagamento. Essa é a situação dos moradores do bairro Paulinho Batista. Que vive há vários anos por causa do assoreamento do rio Aribiri. Nossa equipe foi ver de perto esse sufoco. Moradores dizem que a cada ano a maré sobe mais e a situação só piora. Fatalidade. Agricultor morve depois de ser atingido por um tronco de árvore. Fim de festa, fim de folga. Vamos ao trabalho? Nesta edição, vagas pra faturista, gerente farmacêutica, vendedor, recepcionista e muito mais. Ressaca financeira pós-carnaval. Aqui no TN, dicas pra quem caiu na folia e perdeu o controle das contas. E não é só o bolso que fica prejudicado depois da folia. O corpo também pede socorro depois de tanto exagero. No Fala Doutor de hoje, o que fazer pra se recuperar depois do carnaval? Vamos ficar em dia com o português. O que tem pra hoje, Naira? A gente não consegue dormir direito, a gente acaba consumindo coisas que a gente não tá acostumada, como bebida alcoólica, muito refrigerante. Então é o famoso pé na jaca mesmo, né? No Fala Doutor de hoje, o que fazer pra se recuperar depois do carnaval? Vamos ficar em dia com o português. O que tem pra hoje, Naira? Ó, hoje nós vamos aprender o seguinte, hein? Como a gente escreve boa noite com hífen ou sem hífen? Tem mais. Plural correto de nhenhenhen. É isso, professor? E qual a diferença entre a dengue e o dengue? Já, já, no quadrinho aí, professor. Felipe Chicarino curtindo o visual na lagoa. É isso? Filipe, Filipe, trabalhar. Pra chubar, trabalhar. Donas de casa vão à feira, ou melhor, vão direto à SEASA pra economizar em tempos de crise. Não saiam daí, o nosso encontro começa... Agora. Aqui tem saúde, economia, emprego. Tênis juntinho com você. Legal. Quem disse que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, hein? Aconteceu de novo na mesma região, isso em Cariacica. Bandido é morto enquanto tentava assaltar policial. O PM chegou a se identificar, mas mesmo assim, o bandido apontou a arma pra ele. O soldado não pensou duas vezes, reagiu e matou um dos assaltantes. O assaltante que pilotava a moto foi morto pelo policial. O que estava na garupa conseguiu escapar. Ele fugiu com o celular do soldado e tudo indica que também levou a arma usada durante o assalto. O soldado tem 25 anos e toca na banda da polícia militar. Ele estava de folga a caminho da academia. Subia essa ladeira aqui bem tranquilo. Usava fones de ouvido. Estava escutando música quando foi abordado pela dupla. O militar contou que os assaltantes exigiram o celular e ele entregou. Ele chegou a se identificar como policial. Mesmo assim, um dos bandidos apontou a arma pra ele e ameaçou atirar. Nesse momento, o soldado reagiu e matou um dos criminosos. Os tiros foram disparados de uma arma calibre 380. O criminoso que morreu não foi identificado e o policial não quis dar entrevista. O caso aconteceu no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Na mesma região, na semana passada, um adolescente de 16 anos foi morto após abordar um policial. Ele exigiu a moto e todos os pertences do cabo de 41 anos. O militar reagiu e atirou no assaltante. O adolescente foi flagrado por uma câmera de segurança, pouco antes do assalto. As imagens mostram ele caminhando pela rua deserta às 5 da manhã. A mãe do rapaz disse que ele era muito estudioso, mas tinha um problema. Era viciado em drogas. Chamava a atenção dele, falava com ele com amor, entendeu? Senta aqui, meu filho, na minha cama. Sai dessa vida. Deus falou pra mim que você vai ou morrer ou ir preso. Vou passar no quarto do meu filho, vai estar vazio. Ele não vai estar lá mais. Não era um menino ruim. Ele estava cuidando de mim. Nos dois casos, os militares estavam à paisana. Hoje, depois do que aconteceu, a polícia fez buscas na região e um suspeito foi preso. Olha, o caso já está sendo investigado pela divisão de homicídios. Agora vejam essa, pessoal. Mulher é presa depois de roubar produtos no supermercado. E fica feliz porque vai fazer um regime forçado. A Giovanna diz que quer emagrecer a qualquer preço. E que, por isso, começou a usar craque. Ai. Ela confessa que roubava em troca de craque. O que você fazia com o material que você roubava? Eu trocava pelo craque. E o motivo de usar craque é porque Giovanna deseja emagrecer. Por eu ser obesa, eu usei craque. Roubava-se no mercado por causa dessa obesidade minha. Porque eu não consegui pelo SUS a operação que eu tanto quero. Essa obesidade me atrapalha e ninguém me ajuda. Ela pesa 148 quilos. E pelo fato de nunca ter conseguido uma cirurgia bariátrica, Giovanna vem praticando furtos há dois anos para trocar pela droga. Aí ela acabou ficando viciada e só piorou as coisas. Eu já não suporto mais ser uma pessoa desse jeito, obesa, entendeu? E ninguém me ajuda, ninguém vai nada. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Dizem com o cara que emagrecia, mas nem isso ele fez comigo. Ela foi detida neste supermercado em Itapuã, pegando produtos caros e escondendo nessa mochila. Aqui no supermercado, Giovanna furtou quatro peças de bacalhau e duas de contrafilé. Mas como foi flagrada pelo vídeo monitoramento, ela foi abordada pelos seguranças assim que saía do local. Ela levou também uma pomada para assaduras e um absorvente. O valor dos produtos que ela tentou furtar soma R$ 367. Em seguida, foi detida pela polícia e ainda deu o nome da irmã aos policiais. Giovanna vai responder pelos crimes de furto e falsa identidade. Você está indo presa agora. Então eu sei, gente, mas é melhor lá. Porque lá vai ser menor para mim. Eu tento fazer a dieta forçada, entendeu? Aqui fora eu não consigo. Dieta forçada. Não precisa nem dizer que usar crack para emagrecer é uma loucura, né, gente? E mais um flagrante registrado por um amigo do TN. O Vitor de Usso ficou revoltado com essa cena. O veículo da Guarda Municipal de Vitória estava estacionado em cima da calçada. Olha o veículo aí, impedindo o acesso de cadeirantes. O registro foi feito na Ilha das Caeiras e compartilhado nas redes sociais. Muita gente fez questão de mostrar sua indignação, viu? A Secretaria Municipal de Segurança Urbana explicou que a viatura estava em atendimento no momento da foto. E por isso, tem livre parada e estacionamento também. E que não havia outro local para parar na hora. Valeu, Vitor, pelo seu registro. O seu olhar e o seu flagrante deixaram o TN muito melhor, tá? Lembrando que você também pode mandar fotos, vídeos, curiosidades para o nosso bombado WhatsApp. Donas e donos de casa estão enxergando na CEASA a oportunidade de comprar produtos bem mais em conta. A questão é que a venda só é feita em grande quantidade. Nada que seja obstáculo para quem busca economia nesses tempos tão difíceis. CEASA, Centrais de Abastecimento do Espírito Santo. Local muito procurado por donos de restaurantes, proprietários de supermercados e feirantes. Frutas, verduras, legumes em grandes quantidades e melhores preços. E foram estes detalhes que nos últimos meses contribuíram para a mudança no perfil dos compradores. A CEASA agora também é espaço de compras das donas de casa, como Fátima e Sandra. As primas foram hoje às compras na CEASA pela primeira vez. O que que te trouxe aqui para fazer essas compras? A diferença de preço, né? Muito, 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 muito. Mais vantagem você comprar aqui, né? Porque no supermercado sai muito caro. E o que que você já observou de diferença de preço? Você que vai no supermercado, o que que você já viu que está compensando? A batata está compensando muito o alho também, o tomate. Da batata então, né? O quilo está saindo a 90 centavos, né? O supermercado está a 5, 4,90. Mas o pessoal de cadernos perguntar, o que que vocês vão fazer com tanta coisa? Mas tem uma estratégia, né? É, a gente divide. Dividir em três pessoas, aí dá para a semana toda ou mais semana. Quem vende também percebe a chegada de mais gente querendo levar produtos para o consumo do dia a dia. Está vindo mais nada de casa. E elas chegam na banca, relatam o que, assim? Ah, relata que o preço aqui está bem mais em conta e é bem mais vantagem vir aqui do que no supermercado, que vem e compra mais em grande quantidade, né? Se o pessoal começar a se agrupar, dá certo. Vale a pena? Com certeza. Você vai pagar, como você falou, 4 contos lá no supermercado. Aqui vai pagar 90 centavos? Olha só a diferença. A economia é confirmada por quem entende de compras para casa. Levamos a amiga do TN Aparecida até a Seasa para avaliar se realmente vale a pena comprar no local. Eu olhei bastante, dá para levar. Tem algumas coisas que vale a pena a gente comprar aqui, entendeu? Então, tem que olhar, tem que ver tudo direitinho, se vale mesmo, comprar em quantidade maior, né? Se for mais gente, aí vale a pena. Agora, se for uma pessoa só, não vale a pena. A Aparecida aproveitou e também levou produtos para casa. Comprei a cenoura, comprei a vagem e valeu a pena comprar aqui. A economia é bastante, dá para você comprar umas três vezes mais aqui. O diretor-presidente da Seasa avalia que essa mudança é tão boa para quem vende quanto para quem compra. Existe a possibilidade do produtor conseguir melhores preços, né? Vendendo diretamente ao consumidor e para o consumidor conseguir melhores condições, eu sei. Comprar um produto fresco e em uma condição de preço muito mais interessante. A Seasa funciona de segunda a sábado a partir das cinco horas da manhã. Como os produtos são vendidos em grandes quantidades, vale a pena reunir um grupo para ir às compras. Famílias maiores, associação de moradores, condomínios, isso é muito comum, né? Então, as compras podem ser feitas e divididas, né? Então, hoje pode ser feito dessa forma. Muito importante ter a compra consciente. Não comprar aquele monte para você também jogar fora, né? Então, aqui está um preço bom. Mandar um beijo para a Aparecida aí. Gente, fera. É, sempre aparece na dica do chefe, né? Nossa amigona. É claro que toda economia é bem-vinda, né? E nesse caso, a diferença nos preços dos produtos é realmente grande. Mas detalhe, vale analisar muito bem. Tipo, levar em conta gastos com gasolina, com tempo, com possível desperdício de produtos, tudo na ponta do lápis. E lembrar também que não há conforto, atendimento, a variedade de outros produtos e até o ar-condicionado oferecidos pela maioria dos supermercados, viu? Um bairro inteiro carregado pelos mosquitos. Ah, tem também ratos, caramujos e até jacaré. O quê? Os moradores de Cobilândia, em Vila Velha, não aguentam mais. A comunidade alega que um canal, uma adutora e o Rio Marinho são os responsáveis por esses transtornos todos, que você vai ver agora. Ontem à noite, a população fez um protesto pedindo a limpeza desses canais, pelo amor de Deus. O fogo não foi só para bloquear a rua, não. Já serviu para espantar os mosquitos também. E não é pouco, tá? As marcas na pele não deixam mentir. A situação para os moradores de Cobilândia, na divisa com Cariacica, não está nada fácil. O problema são esses três canais, na divisa entre Vila Velha e Cariacica. Um valão, uma adutora e o Rio Marinho. Em volta, muito mato. E a consequência disso é quase um zoológico. Mosquito, caramujo, cobra, do lado de lá no Rio Marinho ali tem jacaré. Tem morador aqui que nem lembra quando foi a última vez que a limpeza foi feita. Enquanto sobra descaso de um lado, falta a paciência do outro, é só parar para conversar por alguns segundos que todo mundo resolve desabafar. A prefeitura esteve aqui há seis meses atrás, limpou isso tudo aqui e não voltou mais. Limpar o valão, canalizar esse valão, os mosquitos estão carregando a gente. O valão está terrível, a lama, o cheiro e o rato e o mosquito faz medo. Já tem mês e mês que eu limpo o valão, está terrível para nós isso aqui, né? A gente quer limpeza do valão por causa dos mosquitos, mosquito, rato. Segundo os moradores, a última limpeza aqui nos canais foi feita há aproximadamente sete meses. Desde então, nada mais foi realizado. Eles pedem que as prefeituras de Vila Velha e Cariacica entrem em um consenso e passem a atuar juntas. Tem que ter um conjunto aí de interesse dos dois municípios. Tanto a prefeitura de Cariacica quanto a prefeitura de Vila Velha. Até porque tem o valão de lá que não é só a prefeitura de Vila Velha que é responsável por ele. A gente entende isso também. Por enquanto, só Vila Velha que está limpando. Enquanto nossa equipe estava lá, o carro do fumacê passou. Mas só isso para os moradores não é o suficiente. Enquanto não limpar, o problema com os mosquitos e tantos outros insetos e bichos vai continuar. Queremos limpeza! Queremos limpeza! Queremos limpeza! Queremos limpeza! Queremos limpeza! É, situação super complicada mesmo, né? Nessa época de combate ao mosquito da dengue e da zika, é muito feio um órgão público não fazer a parte dele, né? Bom, Ingrid e amigos aí do bairro, confirmando o que os moradores disseram à prefeitura de Vila Velha, informou que as equipes de limpeza estão no canal Rio Marinho há mais de duas semanas. Vai ser retirado todo o mato e aplicado produtos que eliminam as larvas dos mosquitos. Prometeu que nos próximos dias, olha a promessa aí, hein? Nos próximos dias, os trabalhos serão intensificados. Boa sorte! Fim de festa, fim de folga, vamos ao trabalho? Há vagas para faturista, analista contábil, coordenador fiscal, supervisor de contrato, gerente administrativo, telefonista, pizzaiolo e zelador. Cadastro no site psicoespaço.com.br O amigo do TN Márcio André mandou pra gente fotos de um capotamento na Vila Rubim em Vitória na noite desta quarta-feira. O carro ficou com as rodas pro ar. De acordo com a polícia, olha o carro aí, o motorista bateu num outro veículo e acabou capotando. Testemunhas contaram que ele teria ultrapassado o sinal vermelho, né? Por sorte, o condutor não se feriu. O homem se recusou a fazer o teste no bafômetro, mas segundo a ocorrência, apresentava sinais de embriaguez. A habilitação dele foi recolhida e o veículo levado para o pátio, já que o motorista não tinha condições de sair com ele do local. Bom, a gente agradece a participação do nosso amigo Márcio. Viu como ele te deixou mais informado, deixou a gente mais informado. E você também pode mandar o seu flagrante para o nosso superbombado WhatsApp 99860-3355. Foi encontrado hoje o corpo do bombeiro Arthur Lamborghini, que estava desaparecido desde domingo. Mariana Rodrigues tem os detalhes. Olha, a movimentação aqui na sede da Capitania dos Portos foi intensa durante toda a manhã. Como vocês estão vendo aí nas imagens, muitas viaturas do corpo de bombeiros, da polícia militar e da perícia. Até a superintendente de polícia civil veio até aqui hoje. Os documentos do militar teriam sido achados junto com ele. Um pescador que achou o corpo também conversou com a gente e confirmou essa informação. Aí o rapaz vinha do mar, aí ele falou, mirem, tem um corpo boiando ali. Vamos lá pegar. Aí nós chamamos a Capitania, a Capitania demorou, aí peguei meu barquinho e fui. Chegamos, andamos, andamos, aí veio o meio de boiando. Aí nós ligamos para 190, a polícia, depois mandou o helicóptero, o helicóptero veio e viu nós lá. Aí chamou o bombeiro, o bombeiro foi lá e ficou lá e nós viemos embora e chamamos ele lá. E estava todo mundo ali do bombeiro, estava a gente, todo mundo ali. E olha, a mãe do bombeiro recebeu essa triste notícia no momento em que conversava com o repórter Felipe Chicarino. Apesar da dor, ela fez questão de falar com a gente. Magna, infelizmente a gente estava aqui no momento que você recebeu a notícia. Exatamente. Eu não posso nem imaginar como é que está o seu coração e sua cabeça de mãe nesse momento. Meu coração está partido. Esses dias todos de angústia, de apavoramento, de medo, acaba sendo concretizado que meu filho, o corpo de meu filho foi achado. Entre a dor da certeza e a angústia da não certeza, eu prefiro a dor da certeza. Não sei se foi suicídio ou se ele caiu ou se alguém derrubou. Ainda tem algumas questões que têm que ser esclarecidas. O que eu tenho agora é um corpo que foi achado, que provavelmente é do meu filho, mas que a gente não tem certeza dos fatos que ocorreram, que eu espero que as investigações esclareçam. Meu filho nunca foi de se preocupar com dinheiro, roupa de grife, não sei o que de grife. Uma pessoa simples, batalhadora, tinha sonhos, estava se preparando para ir para fora do país, ser professor de jiu-jitsu, que era o grande sonho dele. E ele sabia que ele precisava da profissão que ele estava e que ele estava atuando com responsabilidade, com disciplina, para juntar esse dinheiro para realizar o sonho da vida dele. Acabou a vida do meu filho aos 25 anos de idade de uma forma extremamente brutal para uma mãe. Caraca. Estou arrepiada. Triste mesmo, dona Magda. Somente quem é mãe imaginador que você está sentindo nesse momento. A equipe do TN te abraça e deseja muita força para seguir a vida. Dona Magda, vencedora, tá? A folia acabou e agora restam as dívidas. Além das despesas de começo de ano como material escolar, impostos, algumas pessoas acabaram gastando mais do que podiam com as comemorações de fim de ano e também com o carnaval. Acho que em dois, que em dois. E agora, como curar essa ressaca financeira? O carnaval foi embora, mas o bloco dos endividados, esse vai ficar por muito tempo. Estou com dívida. Muita? Muita. Criançada, final de ano, roupa, brinquedo, levar a criança para o shopping. É muito gasto. É, é o cartão de crédito, o churrasco com a galera, mas tudo bem. Mesmo que a pessoa não curta muito o carnaval, ela pode ficar no aperto. Faço apertado, mas depois aprendi. Endividado não estou não, porque eu ando em dia também as coisas, mas apertado sim. E a coisa está feia mesmo. Uma pesquisa do SPC diz que cerca de 46% dos brasileiros não sabem controlar os gastos direito. E isso não é tudo não, viu? Hoje, 61,6% das famílias brasileiras estão endividadas, o que representa em torno de 9 milhões de famílias ou 36 milhões de habitantes, o que representa cerca de 9 vezes a população do nosso estado aqui no Espírito Santo. Em números mais práticos, a cada 10 famílias, 6 famílias brasileiras estão endividadas. Dona Irani que o diga. Qual é o cidadão nesse Brasil, com as políticas públicas que não funcionam, você não tem como não ficar endividado. Complicado mesmo, hein? O negócio então é fazer um bom uso do dinheiro. É importante, minimamente, a pessoa ter um controle do que ela ganha, do que ela gasta mensalmente, para não ter despesas adicionais, além do seu orçamento. Lavar a calçada com torneira, escovar o dente com torneira aberta, equipamentos que ficam ligados sem estar sendo utilizados, isso tudo pode levar a uma despesa adicional. TV a cabo, ou mesmo academia, que é importante, mas a gente sabe que nesse momento do aperto, às vezes é a hora de rever o pacote que a gente adquiriu, ou mesmo de prever a suspensão do serviço. Um pouquinho de cada uma dessas dicas aí, botando de prática, a pessoa no final do mês consegue ter uma condição um pouco mais confortável, principalmente depois desse período de gastos aí no Carnaval. Isso mesmo, encarar de frente e cortar onde for possível, né? O medo da dengue e da zika é ainda maior em um bairro da Serra. E quem vai mostrar pra gente o motivo é o Felipe Xicarino. Pois é, mas espera aí, o que o Felipe está fazendo na maior folga ali, gente? O que é isso? O que é isso? Felipe, Felipe, trabalhar. Partiu o bairro, trabalhar. O que? Está curtindo aí a lagoa? O que? Trabalhar, trabalhar. Partiu? Partiu o bairro, partiu o bairro, partiu o bairro, partiu o bairro. De boa na lagoa? Só que não. Isto aí não é lagoa, está mais para um brejo e também não dá para tomar banho. Mas para acasalamento de mosquito é um motel e tanto. O prazer do Aedes é a dor da Regina. Eu estou sentindo o estômago ruim, o corpo doendo, o lave seco, tudo. O que a médica falou para a senhora? Que a senhora está com o quê? Com zica. Na Avenida Montanha, em Planalto Serrano, na Serra, muitas casas sofrem com isso. Por que de toda essa água acumulada, Marco? O problema aí é o valão ali, que não tem água. O valão enche, quando chove, joga água para dentro. E não tem como esgotar de novo a água. Este é o valão que o Marcos comentou. Como ele está sujo, assoreado e com o mato até a boca, quando chove ele acaba transbordando. E a água invadindo os quintais das residências que ficam bem próximas daqui. Os moradores nem lembram quando foi a última vez que o valão foi limpo. Enquanto isso, na casa do Alcidino, quase todo mundo já teve dengue. Seu Alcidino, me diz uma coisa. Aqui na casa do senhor, já pegou dengue sua esposa duas vezes? Duas vezes. E seus dois filhos? Meus dois filhos. Tudo causado, eu acho, é por causa desse valão aí. A gente pede para ajudar a população é que eles limpassem esse valão, acho que uma vez por ano. Seria assim melhor para nós. Tem muito tempo que eles não limpam o valão? Tem muito, né, Sobel? Não precisa estar grudado ao valão para temer o mosquito? Eu moro do lado direito, mas o problema está do lado esquerdo e pode afetar o meu lado, né, também, porque água parada tem bastante. A gravidez da Kelly tem sido cercada de medo e preocupação. Ela nem pode ouvir falar as palavras zika e microcefalia. Eu fico com medo de não ser problema, a gente fica com medo que eu, a gente nem sabe direito qual é o sintoma dessa doença toda, cidadana aí, a gente grávida, diz que a gente não sente muito, né? Não dá para deixar o futuro do Cauã e de toda uma comunidade nas mãos, ou melhor, nas asas do mosquito. Que falta de respeito de tamanho e grandeza. O bom... Alerta mundial contra dengue, contra zika e a gente se depara com isso, né? Mundial, isso vai virar epidemia mundial. Agora, o mais incrível e o que eu acho legal é que ano que vem tem eleição. E o povo não pode esquecer desses detalhes. Por favor, tá aí? Olha, aí os moradores nem se lembram da última vez que o valão foi limpo, né? Mas a prefeitura garantiu em nota que faz a limpeza com frequência. A pergunta que fica é que frequência será essa, hein? Bom, a próxima limpeza está marcada para segunda-feira que vem, dia 15. Não dá para ficar... Não dá para ficar... Dia 15, né? Dia 15. E por favor, pessoal da prefeitura, fiquem chateados com a gente, não. Vocês têm que ficar chateados com vocês mesmos. Polícia quer usar as imagens das câmeras de segurança para encontrar os bandidos que arrombaram o supermercado e levaram mais de 300 mil reais. O estabelecimento fica no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, terra de Roberto Carlos. Não é a primeira vez que ele é alvo de roubo. Em setembro do ano passado, o prejuízo foi de 70 mil reais. O empresário de 76 anos já pensa em fechar as portas. Quem tiver informações dos suspeitos, não deixe de ligar, não precisa se identificar. O número é 181. Hora de dar aquele trato no nosso português. Sabia que existe o dengue e a dengue. Vamos saber a diferença? E aí, professor? E aí, professor? Pessoal, estou aqui com o Celso e a filhinha dele, a Gabi, de nove aninhos. Não é, Gabi? Tudo bem? Tudo. Vamos aprender português? Vamos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender o seguinte, hein? Como a gente escreve boa noite com hífen ou sem hífen? Tem mais. Plural correto de nhenhenhen. É isso, professor? E qual a diferença entre a dengue e o dengue? Vamos lá, professor. Ensina pra gente. Vamos lá, Celso. Como se escreve boa noite com hífen ou boa noite sem hífen? As duas formas estão corretas, mas em contexto diferente. Boa noite com hífen é o nome do cumprimento. Certo. Ela me cumprimentou calorosamente com um boa noite com hífen. Agora, quando se cumprimenta, retira-se o hífen. Boa noite, Celso. Boa noite, Naira. Boa noite, Chico. Tá? Certo. Qual o plural correto de nhenhenhen? Nhenhenhen, no caso, corresponde a uma conversa fiada. Nhenhenhens. Você troca o em por ens. Não se acentua. Agora, se você, Celso, escrever blá blá blá, também se usa hífen. No caso, todos os as têm acento e você acrescenta o s. Blá blá, blas. Com todos os as acentuados. Agora, nhenhenhens, n-s, não tem acento e não se acentua nenhuma palavra e se mantém o hífen. Agora, qual a diferença entre adengue e o dengue? Tá? Adengue refere-se à doença. O dengue tem a ver com faceirice, dengo. O dengue da loira o encantou muito. Então, a expressão o dengue existe. E aí, professor? Agora calça, butina e se prepara para enfrentar o alagamento. É que vamos até o bairro Dom João Batista, em Vila Velha, mostrar o que os moradores enfrentam todo dia. A água do rio sobe e invade as casas. Nem precisa chover, pessoal. Olha só o vídeo que chegou pelo nosso WhatsApp. Essa é a situação dos moradores do bairro Dom João Batista, que vivem há vários anos por causa do assoreamento do rio Alibiri. Não ia ficar andando dentro da água assim, imagina, dentro de casa. A gente achou a situação dos moradores tão complicada, não é, Ingrid? Que resolvemos ir até o bairro Dom João Batista para ver isso bem de perto e mostrar para você. Já faz tempo que a situação dos moradores do bairro Dom João Batista, em Vila Velha, deixou de ser uma brincadeira de criança. Quem vive às margens do rio Alibiri convive com constantes alagamentos. A água do rio invade as ruas e as casas dos moradores. O problema aqui é a parte do rio Alibiri, que está assoreado. O rio Alibiri tinha 2,80 metros de fundura. Hoje não tem mais. Ele tem mais ou menos 60, 80 centímetros. Então, quando ele enche, todos os dias ele invade as ruas. O perigo maior, claro, que é em massa, as maré altas, aí que realmente invade todas as casas. Desempregada, a Poliane montou um bazar na frente de casa. Mas com essa água toda, o que menos aparece por aqui é cliente. A água bate no meio do joelho, aí corre o risco de eu cair com o neném, machucar ele, acontecer alguma tragédia. Aí eu tenho o meu bazar ali, que não dá nem para os clientes chegarem ali. Os moradores tentaram amenizar o problema construindo esse jardim. Flores foram plantadas dentro de pneus. A ideia era conter a água, que continua atormentando a comunidade. Pelo que se pode ver, não adiantou muita coisa. Até a igreja, que funcionava neste imóvel, precisou ser fechada. Posso dar, mas eu vou fechar a igreja. Toda vez que vem, está cheio, tem que abrir para limpar. Quando pensa que limpou, que olha para trás, está cheio de novo. Os moradores aqui do bairro já estão até acostumados com a situação. Só que antigamente o problema acontecia apenas uma vez por ano. Em meados de março, quando a maré costuma subir. Hoje em dia, por causa do assoreamento, alagamento é todo dia. A frequência de alagamentos já foi motivo de protestos na região. Os moradores pedem que a prefeitura faça a dragagem do rio. Nós acreditamos que é a única solução para a nossa comunidade. E olha, amigos, a água de maré fede para caramba. Problema tão recorrente, né? Olha, a prefeitura disse que algumas casas do bairro Dom João Batista estão 40 centímetros abaixo do nível máximo da maré, que é de 1,70m. O mar alcança esse nível algumas vezes por ano. O rio Aribiri sobe junto. E para minimizar o problema, a prefeitura afirma que faz constantemente a limpeza em vários pontos da bacia do rio. E diz ainda que os moradores podem pedir intervenções pela ouvidoria. Anotem o telefone 0800-283-9059. Vou repetir, 0800-283-9059. Liguem! Hoje é quinta-feira, 11 de fevereiro. Vamos ver os destaques do Jornal da Tribuna? Prefeituras preparam mudanças em 200 bairros da Grande Vitória. Na foto principal, Flamengo é embalado contra o Vasco. Franceses mandam remédio para brasileiras com Zika vírus fazerem aborto. Mais de 2 mil provocam a própria demissão para pagar dívidas com FGTS. Mulheres unidas contra o assédio nas baladas. E leia também nesta quinta-feira em a tribuna, no AT2, Musa Aventureira. E esse depoimento, comecei a usar crack para emagrecer e fiquei viciada. No Sobre Rodas, HB20 chega mais esportivo. Olha, eu tenho certeza que muita gente voltou hoje ao trabalho daquele jeito. Dor de cabeça, estômago ruim, corpo mole e um desânimo total. Não é assim o caso? Consequências, consequências dos exageros típicos do carnaval. E agora, o que fazer para recuperar, se recuperar de tanto pé na jaca? Hora do Fala Doutor. A Adriana passou o carnaval com os amigos, comeu e bebeu à vontade. O saldo de tantos excessos pode ser uma boa ressaca ou uma sobrecarga do organismo. A gente não consegue dormir direito, a gente acaba consumindo coisas que a gente não está acostumada, como bebida alcoólica, muito refrigerante, coisa que eu não tomo diariamente, né? A gente comia muita fritura o dia todo, então é o famoso pé na jaca mesmo, né? Depois que a folia passou, o projeto agora é colocar a vida em ordem, desintoxicar e ir em busca de sentir o corpo leve. Por conta própria, a Adriana pensou em tomar algumas atitudes. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi beber muita água, né? Para desintoxicar mesmo. E comer alimentos reguladores, muita fruta, substituindo já o pão por biscoito de polvilho, ou uma batata doce, cozinhar uns ovos, né? Eu busco alternativas. A gente veio até o supermercado encontrar com a doutora Betsy. Ela é nutricionista e vai explicar para a gente quais alimentos devem ser escolhidos depois de uma semaninha de muitos excessos. Doutora, quais são as dicas principais? Olha, a principal dica, gente, é beber bastante água. Pode tomar também algum repositor hidratolítico, tipo água de coco, ou mesmo aqueles industrializados. Comer bastante fruta, bastante verdura, para ajudar aí o sistema a eliminar as toxinas que foram acumuladas nesse período, né? Natal, ano novo e depois o carnaval. E dormir bem ajuda também o corpo a descansar, repouso de energias. E evitar produtos industrializados, com muito sal, com muitos conservantes, para o organismo funcionar legal. O cafezinho, pelo menos nesses dias, é bom que seja evitado. A cafeína, ela tem essa função, assim, ela atrapalha um pouco esse processo de desintoxicação. Então, se você puder optar por um chazinho mais leve, de repente o chá verde, que apesar de ter cafeína, mas tem outras coisas que ajudam o metabolismo a exercer melhor o seu papel. O excesso de bebida e de fritura pode prejudicar principalmente o fígado. A gente tem que cuidar bastante do sistema hepático, né? Do fígado e do sistema imunológico. Quando a pessoa não come bem, gasta bastante energia, não come adequadamente, o sistema imunológico tende a ficar um pouco baqueado. E não é de uma hora para outra que o organismo volta ao normal. O corpo precisa de pelo menos alguns dias para se reestabelecer. A gente consegue retornar em torno de uma semana bem. Bem, na hora de colocar o corpo em dia, cada um tem uma receitinha. Tem gente até pensando no verão do ano que vem. Voltar para a dieta de sempre, manter, tentar manter a cabeça focada nela e voltar a praticar os exercícios físicos, né? E é isso, preparar para o verão que vem. Continuar fazendo exercício físico de sempre, né? E comer menos e dar um basta na bebida alvólica. E eu recurro muito a vegetais também. Eu acho que isso ajuda a limpar bastante o organismo. Preparar para o verão que vem, de 2017, carnaval do ano que vem. Tem que começar agora, não adianta que a reação no final. Boa! Fatalidade no sul do estado. Um agricultor de 23 anos morreu depois de ser atingido por um tronco de árvore em Afonso Cláudio. Olha o Kaique de Paulo Will. Tá aí, ó. Ele fazia a poda de uma árvore quando partes do tronco caíram em cima dele. O acidente foi há uma semana, tá? Kaique teve traumatismo craniano e estava em estado grave no hospital São Lucas, aqui em Vitória. Infelizmente, ele não resistiu, Ingrid e amigos, e faleceu. Aproveite agora o fim da folia para fazer a festa no mercado de trabalho. Há vagas para gerente farmacêutica, vendedor de shopping, recepcionista e gerente de loja. Mande o seu currículo para vagas.com.br Agora é a vez da Débora Moraes. Alô, Débora Moraes. Tudo bem? Olá! Aparece LED? Achei. Tudo bem? Torino, hoje você vai me zoar. Pode falar. Não, isso é um vestido ou é um macacão? Você ainda não olhou. É porque olha para o seu lado direito ao vivo aí. É um macacão. É um macacão. É um macacão, mas é porque lá dentro da redação, você fazia roupa da dela. Aí está meio anos 80, assim, ó. Olha aí que eu vou dançar. Eu já sei. É, ficou maneiro. Década de 60, né? É, meio 80, né? Eu já estou até antes. Abre os braços assim. Só assim um pouquinho. Agora faz assim, ó. Por quê? Boneco do posto, olha. Que bonitinho. Vai ficar fácil. Eu já faço, né? Boneca do posto. Débora Moraes, tem muita novidade aí hoje? Tem, tem. Ai, gente, tem uns B.O.s aí bravos. Se a gente comentar, a gente pediu até para a galera compartilhar aí sobre essa tranquilidade. O policial reagiu, o bandido acabou morto, né? Mas é aquela coisa, o bandido já sabe que vai partir para errada. Quer o quê? Quer sair escapar? Quer sair livre? Quer matar ou morrer, né? É, vai partir o passado das consequências. Pois é. Adorei a roupa, tá? Também. Ah, eu acho que tá combinando. A gente tá meio combinando. Minha gravata furta a cor, a saia da Ingrid meio azulada com preto, a sua meio azulada também, né? Isso é azul, pelo amor de Deus. Tá linda, gostei. É preto isso, não é azul? Oi, Ingrid. Oi. Desculpa, agora eu tenho que falar, tá sensualizando aí na saia, nesse cortezinho aí lateral. Tá fico chique, amiga. Ai, para, Débora. Pera aí, isso aqui é preto, não é azul, não? Isso é preto. Isso aqui, meu, é preto. É preto e branco. É preto. É preto e branco. Onde as cores, né, eu não estaria numa bafa. Então tá bom. Vamos nessa. Tchau, Ingrid. Tchau, Débora. Bom trabalho. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Vamos.